Fala lá meu irmão, Antony! Esse Antony Magalhães é a partir de agora com vocês, salta Jorge! Eita menino, o piseiro de Nazara toca! Antony Magalhães e Jorge dos Teclados! E esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso, festa no interior é bom demais! E o piseiro é gostoso, forró tamanhoso, festa no interior é bom demais! O forró tá esquentando, uma poeira levantando, povo tá comentando, vai matar o véio! E o forró tá esquentando, uma poeira levantando, povo tá comentando, vai matar o véio! E quanto mais ela rebola, mata o véio, mata o véio! O povo tá comentando, vai matar o véi E quanto mais ela rebola, mata o véi, mata o véi O povo tá comentando, vai matar o véi E esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso Festa no interior, é bom demais Esse piseiro é gostoso, forró tamanhoso Festa no interior, é bom demais E o forró tá esquentando, a poeira levantando O povo tá comentando, vai matar o véi E quanto mais... E o forró... O povo tá comentando, vai matar o véi E quanto mais ela rebola, mata o véi, mata o véi O povo tá comentando, vai matar o véi E quanto mais ela rebola, mata o véi, mata o véi O povo tá comentando, vai matar o véi